O Deus de Abraão Nós vamos adorar Vamos adorar a Deus Vamos adorar ao grande Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar ao vivo Deus O Deus de Abraão De Isaac e de Jacó O Deus de Abraão De Isaac e de Jacó É Deus O grande Deus É Deus O grande Deus Desde que Jesus vai te falar Desde que Jesus quer te dizer Desde que Jesus quer te tocar No seu coração Te dar a salvação Fazer você sorrir Amar e perdoar Só Deus O grande Deus Só Deus O grande Deus Então vem O Deus de Abraão está nesse lugar O Deus de Abraão nós vamos adorar O Deus de Abraão está nesse lugar O Deus de Abraão nós vamos adorar Desde que Jesus vai te falar Desde que Jesus quer te dizer Desde que Jesus quer te tocar Vem do seu coração Vem do seu coração Te dar a salvação Fazer você sorrir Amar e perdoar Só Deus Só Deus O grande Deus Só Deus O grande Deus Então vem O Deus de Abraão está nesse lugar O Deus de Abraão nós vamos adorar 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 O Deus de Abraão Oh